Pessoal, bom dia. Vamos falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial. É, meu amigo, não existe nada mais permanente que um programa temporário de governo. Essa notícia foi sugerida pelo Paulo Cogos, presidente. Obrigado a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Você já sabe, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, é isso daí mesmo, meu amigo. Olha o que eu falei ano passado, o Bolsonaro prorrogou, prorrogou, prorrogou. E no final falou, não, parou, parou, parou. Poxa, que beleza, finalmente um programa realmente temporário. Qual foi a minha? É nem tanta surpresa assim quando esse ano voltou o programa de auxílio emergencial. Já pagaram, vão pagar três parcelas. O valor é menor, é verdade. O valor esse ano foi só de R$ 150, não é isso? R$ 170 a R$ 375. Então, voltou esse ano, voltou por três meses só, porque ainda tinha essa rebarba da pandemia, coisa e tal. Mas como eles estão percebendo aqui, a gente já sabe, que eu já avisei, que vai ter a terceira onda, que o pessoal da oposição não ia deixar passar barato isso. Estamos entrando no inverno, é muito fácil ter casos de gripe aqui no Brasil no inverno. É muito comum isso. Então, eles iam dar um jeito de esticar essa pandemia mais um tempo. Então, o governo quer aumentar o prazo até o final do ano, na verdade. E mais do que isso, eles querem fazer uma emenda constitucional para já implementar aquele troço da renda Brasil. Lembra dessa história? Pois é. Olha só, o Bolsonaro está fazendo política. Evidentemente que o Lula fez isso também na época dele. Pegou o programa lá do Fernando Henrique Cardoso, Bolsa Escola, mudou de nome. Chamou de Bolsa Família, ok. Nada mais normal do que o Bolsonaro pegar o programa do Lula, o Bolsa Família, mudar o nome e chamar aí de... Como é que é o negócio? Renda Brasil, Renda Pátria, sei lá como é que vai ser o nome que eles vão dar lá. E a ideia é justamente aquilo que eu havia falado para vocês, de juntar o Bolsa Família atual com mais o auxílio emergencial. Ou seja, criaria uma escadinha nisso daí e ficaria um programa novo permanente. Ou seja, passaria a ser algo indefinido. Isso junta também com aquela determinação que eu também já contei para vocês do STF que, devido a uma lei lá de 2000 e qualquer coisa, obrigava uma renda básica para quem tem uma complementação de renda, para quem tem um valor, quem ganha tem um valor X. Então, ou seja, no final das contas, é uma forma de atender essas demandas todas aí e fazer um programa com a cara dele. Bolsonaro tem até o final desse ano para fazer isso porque ano que vem, vocês sabem, ano de eleição, ele já não pode criar um programa desse tipo pelas regras eleitorais. Como eu falei para vocês, isso é um problema, isso desincentiva as pessoas a trabalhar, isso injeta dinheiro na economia sem ter um esforço correspondente, um trabalho correspondente. No final das contas, fatalmente vai gerar inflação esse tipo de coisa, é o que a gente sabe que acontece. Agora, a verdade seja dita é que esse tipo de impressão de dinheiro é o menos pior. Quando o governo imprime dinheiro e coloca na mão de pessoas, isso é o menos pior. O pior da inflação é justamente quando o governo imprime dinheiro para pagar as suas despesas, para dar dinheiro para a empreiteira, para dar dinheiro para funcionário público, para dar dinheiro para as despesas de custeio do próprio governo. Esse é o tipo pior de inflação porque, neste caso, como você tem o efeito Cantillon, quem está mais perto do dinheiro se beneficia primeiro e, tradicionalmente, acaba sendo justamente os amigos do poder, os políticos e os amigos do poder que ganham dinheiro. E, quando esse dinheiro chega na população em geral, já chega só com aumento de preços. A população, como um todo, não se beneficia em nada. O governo imprimir dinheiro e colocar na mão das pessoas é menos ruim, porque, neste caso, as pessoas vão ter esse efeito. Elas vão receber o dinheiro primeiro, não tem tanta vantagem do efeito Cantillon, não vai prejudicar tanto essas pessoas. É lógico, quem serão as pessoas prejudicadas nessa situação? São principalmente as pessoas que não recebem dinheiro do governo. Então, quem não está nesses grupos que recebem a grana, acaba sendo prejudicado, porque, de novo, vai haver o efeito Cantillon também aí. Bom, e é lógico, isso daí tem um aumento de custo. E de onde é que vai vir esse aumento de custo? O Paulão Guedes já está falando em, olha só, medidas tributárias para o andar de cima. Sim, meu amigo. Sabe quem é o andar de cima? É você, cara, que ganha mais de mil reais por mês. É, tu achou que não era andar de cima? É, meu amigo. Pode fazer as contas aí, cara. Tu tá no andar de cima, sim. Vai vir aí imposto pra todo mundo, porque, lógico, né? Alguém tem que bancar esse troço. O governo não produz nada. No final das contas, vai sair do seu bolso. Então, é isso daí, ou seja, é o que eu falo pra vocês. Eu tinha esperança no governo Bolsonaro, dele ser algo bom na economia, de justamente privatizar muito, liberar muito o mercado, coisa e tal. Ele fez algumas coisas nesse sentido, sim, mas foi muito pouco, eu esperava mais. E tá cedendo facilmente a programas populistas como esse de renda básica do pessoal. Isso é ruim pra economia no longo prazo. Eu sei, ajuda, tem muita gente precisando disso. Tem, eu sei disso. Mas isso, no longo prazo, é muito ruim. Então, se fosse algo temporário, realmente, não tinha problema. Mas o que a gente tá vendo é isso, meu amigo. Essas coisas começam temporárias no governo e não acabam nunca mais. É sempre assim. E, no final das contas, a única coisa que eu vejo hoje, que me faz apoiar o governo hoje, é a atuação dele na pandemia. Porque ele foi o único cara que teve consciente, que adotou a política correta. Mas, enfim, realmente é uma coisa ruim o que tá vindo por aí, boa notícia pra quem recebe o auxílio emergencial, mas, realmente, uma má notícia para a economia como um todo. E, principalmente, pra todos nós aí com as medidas tributárias para o andar de cima. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.